Galdino e Bola do Norte Galinal, Galdino Repentista e Astrão Vial, Grande Astrão Vamos lá, prazer, tá com você, vamos lá Segura o reino da canoa jangadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, que o vento vem de reféria Que o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino da canoa jangadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega Que o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, que o vento vem de reféria Que o vento vem de reféria, vira canoa no mar Vamos embora, você que é jangadeiro Vem, eu tiro no balicheiro que eu queria entrar Pega a jangada e vai da polpa da canoa E a gente foi tinta na prova, vê se a onda tá lançar Segura o reino da canoa jangadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega Que o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega Que o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura a canoa, você que é jangadeiro Quer andar no mar inteiro, você quer andar no mar Se tá no mar, você gosta da pescaria Vai até mais cê muda e traz o tubo pra calar Segura o reino da canoa jangadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Vamos embora, pega a canoa de pano Vou ventar no oceano, se tem dia de voltar Sou pescador, eu pesco com uma sobrinha Toma de peixadinha, já se vai ter no mar Segura o reino, dá canoa jangadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar É de canoa, pois eu ando de navio Eu gosto do desafio, da rima e do paladar Sou pescador, de sentir a qualidade E a minha velocidade, poucas pessoas vão dar Segura o reino, dá canoa, vai jangadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar É, segura o reino, se não a bonda carrega Vem de reféria, vira canoa no mar Vamos embora, não tem dia, cavaleiro Vou baixar no mar inteiro, se tem tempo no rote Eu pego o peixe, e porque eu sou pescador Eu só não sou mergulhador, se eu também vou mergulhar Segura o reino, dá canoa, jangadeiro É, segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega Se o vento vem de reféria, vira canoa no mar Minha canoa, ela é feita de pano No voto do aceliano, teu moço de náfragá Minha jangada, ela só vai na canoa E fora, eu vou na boa, já começamos o reino Segura o reino, dá canoa, jangadeiro Segura o reino, me deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar É bonito quando eu tô com galvino É na tua, te ilumino, no galope beira a mar Vamos embora, e você canta, eu também canto Na vida, eu me garanto, deixa a vida te cantar Segura o reino, dá canoa, jangadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Tô lá do norte, você é bom de retente E acabou com o paciente que bate pandeiro Sou o galvino, sou o galvino Do norte, pequeno, tu gênero Pode bombar, pegando o roteiro Mas você for o reino, se não a bonda carrega Bate em força na garganta e tá tudo rindo maneiro Segura o reino, dá canoa, jangadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Tô jangadeiro, agora camarada E eu peço de madrugada, não tenho medo de testar Você pega, você pega, peixe de linha Sai da muda de sabinha, toma de peixe no mar Segura o reino, dá canoa, jangadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Tô jangadeiro, segura o reino, se não a bonda carrega E essa reino, deixa a canoa andar E o corpo de empolada E aí, daí, aí, aí, o cadá Aonde eu vou e o amigo também vai E quando entra, o outro sai E quando fica, o outro tá Então segura o reino, dá canoa, jangadeiro Olha, segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Olha, segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Para, 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 você tem jantar de piso Que serve o meu improviso Pode improvisar, pode cantar Esse saco dentro da banda Vou saltar a minha girana, soltar tudo dentro do mar Segura o reino, dá canoa, renda dedo Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Tô cantador, pode sentir de qualidade E a minha facilidade, você pega, eu vou pegar Olha, esse pouco é de cultura e de toada E isso dá uma pesada, que é pra negada dançar Então segura o reino, dá canoa, jantadeiro Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Então segura o reino, se não a bonda carrega Vem de reféria, vira canoa no mar Essa jantada, entregue na caseira Pode, pode, a badeira, deixa a badeira andar Tem outra coisa, eu vou ver pra minha canoa Tô no balanço da boa, nem pra cá, nem pra lá Segura o reino, dá canoa, jantadeiro Segura o reino, não deixa a canoa andar Segura o reino, se não a bonda carrega E o vento vem de reféria, vira canoa no mar Segura o reino, se não a bonda carrega Segura o reino, se não a bonda carrega E o reino vem de refegas, virá canoa no mar Segura o reino, senão a onda careca E o reino vem de refegas, virá canoa no mar Eu sou a bombola, sou cantador também Todo meu baixo muito puxoso, você vinha soltar Pode cantar, se sacudar pra meu lado Corito é coro deitado, cantando o seu cantangá Tem outra coisa, pode cantar gabino Na cancinha e no lindo, nunca volta em derramar Segura o reino, da canoa, joga Deus Então segura o reino, decida a canoa andar Segura o reino, que vem de refegas Agora que eu vim de refegas, agora é zero lá no mar Segura o reino, senão a onda carrega E o reino vem de refegas, virá canoa no mar Olá, tomate, olha minha boca bem quente Quem anda na minha frente, o louco vai apanhar Colega velho, embora eu tô brincando E o sangue tá esquentando e ninguém não pode tirar Segura o reino, da canoa, joga Deus Segura o reino, decida a canoa andar Segura o reino, que vem de refegas Agora que ele me pega, virá canoa no mar Segura o reino, senão a onda carrega E o reino vem de refegas, virá canoa no mar E eu também, eu tô brincando contigo Comenta a cara, meu amigo, reboca de lá pra cá Tem outra coisa, você vai, eu tô nem rodar Assim que pra ser cantador, até por debaixo do mar Segura o reino, da canoa, joga Deus Segura o reino, deixa a canoa andar Segura o reino, senão a onda carrega E o reino vem de refegas, virá canoa no mar Segura o reino, senão a onda carrega E o reino vem de refegas, virá canoa no mar Hoje agora é diferente, é pra você, não tá parado Se é pesado, é pesado, e a rocha vai retornar Se é peça, é mandado, se é bele, é bandeiro Se é dinheiro, é dinheiro, se quer gastar, é gastar Mas o cabide, o carneiro, e o carneiro, e o cabide Tá com feio, bonito, na gatuta, eu levar E é na cama, e é no grito, é no grito, é na fala E é na cozinha, é na bala, no revólver, no gritar E é no revólver, na escala, e é no lado, é na frente E é na boca, na udente, na paz, no linguajar E é no molde, no valente, e é no valente, no molde E é na salfone, no fode, na morada, de caminhar E é na cachaça, e é no gole, e é no gole, e na cachaça E é na taça, e é na tacina, o que eu quero levantar E é no coquinha, e é na praça, e é na praça, e é na coquinha E é na cancha, e é na conquista, e é no dedo, coquinha E é o coeta, e a atiça, e o canto, e pra lhe dizer Isso aqui pra conhecer, vou até o sorraiar É eu e você, e é você comigo Bota a cara, meu amigo, rebota de lá pra cá Porque eu me diga, que venha de qualquer maneira Se eu descer a madeira, eu vejo a história que tá Sem ter a besteira, você diz, eu tô mentindo Eu recebo meu impossível, na vida, e não me enrola Eu improviso, meu amigo, improvisa Quem o sonha, realiza, realiza, quem sonha Molha a camisa, caminha, a janta molhada Vou lhe tacar, a sapada, pra celular, me sentar Vou na atuada, que o meu amigo vai Quando entra, o outro sai, quando sinto, o outro dá Eu vou botar, e você vai fazer Meu estilo é de repente, se eu quiser pegar Sou rei de trinta, e você diz que é cantador Minha rima já mudou, e a sua ainda vai mudar Meu professor, e eu sou o seu aluno É que eu não sou importuno, nem me adicionar Eu assim, é o meu turno, e o meu turno que eu cavo Eu não sou chão de carro, vou botar pra trabalhar Na hora que eu cavo, vai enterrar o defunto Cê é do pouco do mundo, sou sujeito, mara E no assunto, meu amigo, escolheta Eu pronto pra morrer, quando Jesus me chamar Vou do ar, vou do bem, vou do bem, vou do bem Você pula, você tem, vai do rosto, vai sujar É macho, tem, me diga, tem, me é o macho Aí sim, né, embaixo, é na nega, é pular É nascendo, é do macho, é assim, meu cavalheiro No pesado, no bandido, no ritmo, na mané, no bar Devagarinho, ligeiro, ligeiro, devagarinho Na história, no caminho, aonde você pensar É assim, eu canto maravilhado Galdino Ei, bola do norte Piste dos cabas da peixe pra cantar É esse astro, esse monstro da poesia É, que nem negócio de Fake News daqui, é verdade mesmo, né? É isso Você que não se inscreveu no canal De Galdino Repetista, deixa teu like Compartilha o vídeo e vamos rumo ao milhão Se Deus quiser, cantando com essa fera E o bicho vai pegar Deus abençoe